Atenção das crianças é sempre bom, a gente orienta, penso de construir. Em 2002 você foi um símbolo quase semelhante, na verdade muito semelhante, porque no momento que a gente perde o controle, da onde o nosso filho está, que o meu meu tinha dois anos na idade na época, você não tem o que aconteceu, você pensa em tudo que é desgraça, você pensa em um alfogado, que alguém se desculpe vai fazer o nosso filho, então todo esse cenário que aconteceu depois, passou na minha cabeça também, em todo um susto que estava passando. É gigantesco. E aí você parou e pensou, eu preciso fazer algo aí, do dia do papo até o início do projeto. O que você foi planejando? Como que foi? Não gostava muito de praia, nos quatro anos seguintes à participação da cama, eu fiquei observando que o guarda-vida, ao atender uma mãe a uma criança perdida, ele abandonava o posto com o que estava a vida, abandonava aquele posto humano, então colocava em risco milhares de banhistas. E aí foi quando eu tive a ideia de colocar um bandeirão para um ponto de encontro e usar a bate palma cantando Criança Perdida como um alerta e rapidamente os pais, os adultos banhistas entendem a mensagem e formam um grande coral. E nesse caso nós alcançamos mais de milhares dessas crianças reencontradas com a ajuda dos banhistas. Quer dizer, é um alívio para os pais, né? Sim, sim. Você imagina que o bombeiro, há dez anos atrás, ele tinha uma média de 30, 40 minutos para o reencontro de criança e com essa mobilização nós bastamos para 5 minutos a angústia tanto da criança como do pai e da mãe. Então, o alívio do nosso projeto é minimizar o máximo possível essa tragédia do desencontro, do desaparecimento, para que se evite tantos pensamentos maus e tantos pensamentos ruins. YEAH. Apenas as massagens ruins de criança tinham que alcançar o outro e são kingdom Força